Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes. Estamos aqui no nosso canal para trazer mais uma vez uma breve mensagem. Você que está assistindo pela primeira vez o nosso canal, por gentileza, puder clicar aí na notificação, dando o seu like, nos ajudando, compartilhando, estará nos ajudando a expandir o nosso vídeo e a mensagem da Palavra de Deus. Neste momento estarei lendo um texto da Palavra de Deus que dará base para a ministração. Está no Salmo 116 e o versículo é o versículo 15, que diz assim, Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então a Bíblia está dizendo que preciosa é ao Senhor a morte dos santos, ou seja, dos justos. daqueles que certamente buscarem em Deus a justificação. Estes dois versículos têm uma certa conexão. O primeiro diz que Deus tem prazer naqueles servos que verdadeiramente morrem. Interessante, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A palavra santo significa separado do pecado. E a Bíblia nos fala, Ezequiel, no capítulo 33, está falando daquele que alerta o perverso ímpio. Deus levanta o profeta Ezequiel, lá na Babilônia, e no capítulo 33 do livro profético, o Senhor diz que não tem prazer na morte do perverso, que não tem prazer na morte do ímpio. Do ímpio, daquele que se afastou, que não está verdadeiramente obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra, mas estava vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de impiedade. Então, neste momento, eu gostaria de vos falar que é uma realidade. Jesus mesmo nos fala de dois caminhos. Um caminho que leva à condenação. Ele diz que é larga e espaçosa a porta. O caminho é largo e a porta é espaçosa que leva à perdição. Mas Jesus diz que há um caminho estreito. ou seja, um caminho de renúncia. Jesus, uma certa feita, disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. Agora, há uma pergunta que nos faz refletir. Onde passarás a eternidade? A Bíblia diz em Hebreus, carta do autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que está ordenado aos homens, é uma ordenança de Deus, morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Há um juízo. A Bíblia diz que Deus, através do seu Filho Jesus, julgará os vivos e os mortos. Ou seja, os que estiverem vivos na ocasião do juízo final. E os que morreram e foram para o Hades, que é um termo grego equivalente ao termo hebraico Seol, que é o mundo invisível dos mortos. Todos aqueles que foram lançados no Hades, certamente eles foram perdidos, porque não creram na salvação em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que no juízo final, no capítulo 20 do Apocalipse, a partir do versículo 11, diz que os livros foram abertos e aquele que não estava com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo ardente. que é o inferno, Geena, o inferno eterno. Jesus fala, e ele disse, e Jesus é verdadeiro, ele falou mais do inferno do que do céu. Se Jesus disse que o inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, é real, é verdadeiro, o inferno é real. Jesus falou do céu. Jesus falou do inferno. E ele diz no evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 41, ele disse, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que se esquecem de Deus, ora, aqueles que se esquecem de Deus, eles estão condenados. Por isso que em Ezequiel 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio está condenado. Enquanto tem vida física e pode crer em Jesus, há uma esperança, mas depois da morte vem o juízo. Mas no Salmo 116, que eu li, diz que Deus tem prazer na morte dos santos, ou seja, dos separados do pecado, daqueles que creram em Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas, o amor de Deus a toda criatura. Aquele que crer, crer significa ter compromisso com ele, segui-lo, recebê-lo, crer no coração. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Foi Jesus quem falou isso. Portanto, eu finalizo esta breve mensagem dizendo que a razão pela qual Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio, ele está perdido. mas a razão pela qual Deus tem prazer a linguagem santo São Paulo usou em suas cartas. Aos santos que estão em Éfeso, ou aos santos que estão na cidade X, na cidade Y, ou seja, a Bíblia fala-nos que a salvação só em Jesus. Está lá em capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro em um dos seus sermões disse, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a salvação envolve justificação que é Deus declarar o homem justo através do sacrifício substituto de Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Deus através de Jesus é transferida para o pecador. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou serás salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 está escrito Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus assumiu o nosso lugar e levou os nossos pecados no madeiro. Portanto, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio que está perdido, mas tem prazer na morte do justo, porque foi salvo através de Jesus. Portanto, lá na cruz está um grande exemplo do ímpio que se arrependeu, que a Bíblia diz deixe o ímpio, o perverso, seu caminho mau e se converta, ou seja, se arrependendo dos seus pecados e se voltando pra Deus. O grande exemplo está ali, um dos grandes exemplos está ali na cruz do Calvário. Jesus estava no meio, de um lado estava o ímpio e do outro lado estava o ímpio, mas um creu em Jesus e Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, no céu, na presença de Deus. Muito obrigado pela atenção, deixe o seu like em nome de Jesus, toque aí nas notificações para receber o próximo vídeo, compartilhe para a glória de Deus. Muito obrigado pela atenção em nome de Jesus. Amém.